Clareamento Dental Clareamento Dental Técnicas existentes O clareamento dental é uma técnica que utiliza produtos clareadores para tentar recuperar a cor original dos dentes. Existem dois tipos de clareamento dental. O que é feito no consultório e o que é feito em casa com orientação do dentista, podendo acontecer a combinação das duas técnicas. Essas técnicas são seguras e oferecem bons resultados, mas elas apresentam algumas diferenças que podem ser decisivas na hora de escolher o melhor tratamento. Na técnica realizada em consultório, é comum o uso de concentrações de produtos que variam de 25% a 50% com ou sem fontes de luz. Diferentes tipos de fontes de luz podem ser utilizadas no clareamento dental em consultório, na busca de diminuir o tempo de aplicação durante o tratamento clareador. Dentre as vantagens relacionadas ao clareamento de consultório, destaca-se uma melhor administração do tratamento, pois não depende apenas da colaboração do paciente, bem como o maior controle da aplicação pelo profissional. Como pontos negativos, o clareamento de consultório geralmente necessita de mais de uma visita ao consultório para melhores resultados, tornando-o um procedimento de custo elevado. Quanto ao clareamento dental caseiro, este é administrado pelo paciente com orientações do dentista, sendo mais prescritas pelos cirurgiões dentistas as concentrações de produtos que variam de 10% a 22%. Essa técnica é cada vez mais comum, uma vez que o seu sucesso está ligado ao fato de ser uma alternativa de fácil aplicação, segura, conservadora, econômica e eficaz. Entretanto, apresenta desvantagens como o uso da moldeira, o comprometimento do paciente para uma boa evolução no tratamento e o tempo de aplicação maior, quando comparado com o clareamento de consultório. O dentista vai recomendar uma técnica clareadora a depender do grau do problema, do tempo a ser dedicado e do investimento que o paciente está disposto a fazer. Tchau! 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 Tchau!